Da boca deu um mineiro, esse fator foi contado, envolvendo um curandeiro, eu, médico afamado, No portano da pescaria, vinha o doutor Eduardo, companheiro, era um filho, moço fino, educado, Na baixada do barreiro, o seu carrão ficou adonado. Corrando o solo do ramo, rapazinho assim fazia, manobrando no volante, o seu pai permanecia a derreter, E um forte grito, lá de cora se ouvia, picado por uma cobra, o coitado retorcia, Já me dói o corpo inteiro, em para sombra no todo dia. Naquele lugar deserto, foi que a coisa complicou, reviando a maleta, nem o soro encontrou, Parecia um mistério, do sol se desesperou, vendo o filho que morria, sua força até dobrou, Carregando os pobres moços, num ranchinho que avistou. Morador daquele rancho, era um velho mineiro, conhecia bem a flora do nosso chão brasileiro, Era uma batalha da arte do curandeiro, preparou a raizada, beba isso bem ligeiro, O moço zoava muito, acabou seu desespero. Vendo seu filho curado, o doutor se comoveu, no meio da mata virja o curador, Foi quem valeu, por uma cobra assassina, meu filho quase morreu. Raízes foram remédio, minha fé também valeu, Agradeço a natureza, que é a ciência de Deus.